Olá, eu sou o Robson Sereno, facilitador certificado de Access Consciousness. E olha só, hoje eu estou na Costa Rica entrevistando o casal Bauman. Eles trabalham com o capitalismo ou com o capital benevolente e eles trabalham também com a riqueza certa para você. Nós vamos conversar sobre esses temas para elevarmos a nossa prosperidade. É isso aí. Por favor, introduz-se. Olá, todos. Eu sou Steven Bauman e essa é a minha esposa, Tutissa Bauman. Olá. Olá, nós trabalhamos no mercado das societas há muito, muito anos e agora nós trabalhamos juntos por cinco anos. Nós caminhaemos 42 anos. Oh, meu Deus, então é legal mesmo. E, verdade, nós nos amamos. O trabalho que fazemos é com os tipos de diretores e com o direcritos e com as a coelhos de organizações. E o que nós aprendemos desde isso, Então, nós trabalhamos com pessoas que podem ou não possam ter um negócio. Oh, é tão maravilhoso. E você? Nós trabalhamos juntos na empresa, mas meu objetivo é inspirar as pessoas a escolher ser um líder em suas vidas. Então, eles possam gerar e gerar mais vidas e mais possibilidades, mais wealth, mais abundância, mais possibilidades em suas vidas. Oh, isso é tão legal. Se eu quiser se tornar uma pessoa rica, eu tenho muito dinheiro. Como eu posso usar esses tipos de tools para se tornar uma pessoa rica? Você pode me dar um exemplo? A razão que muitas pessoas não são rica e rica é porque eles não acreditam que eles podem ser rica. E a maioria das vezes, isso é porque eles funcionam com a concepção do mindset. Exatamente. Então, as longas você está se calçando do mindset de carcinamento, ganh ou não te abenacão, não é capaz de se tornar mais bonitura. Então, para pessoas que desejam ficar mais организm, você tem que se libertar e liberar sem o mindset de carcinamento, ganh, e abraçando o mindset de prosperidade. E é provavelmente importante mencionar que imediatamente, apenas assistindo esse vídeo, você pode começar a mudar sua vida por perceber que há três mentes para a scarcity. A primeira mentira é que não é suficiente. A segunda mentira é que é muito difícil, então não é suficiente e muito difícil. E a terceira mentira é que é que é só o jeito que é. E então, uma das coisas maravilhosas que você pode fazer e o que você quer dizer que é difícil, que é muito difícil, que é muito difícil? Quem é que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Como eu vou começar? Então, se você decide que é difícil, você vai provar que é difícil. Então, o que é fácil? O que eu preciso mudar para fazer isso? Quem é que eu quero falar? E então, como eu quero falar? Então, sabendo que essas três mentiras de scarcity imediatamente, você pode te acessar de isso por perceber que o mundo é um lugar prósperoso e abençoado e que realmente necessita de nós sermos prósperos e abençoados porque isso é o futuro desse planeta. Oh, meu Deus! Isso é tão legal! O que é isso? 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 que nós podemos criar em este mundo. Então, benevolência significa que é um desejo de ser bem, e o capitalismo é sobre crescer em crescimento. Então, desejo de ser bem para todos, enquanto crescer em crescimento. Então, cada escolha que nós fazemos, fazemos outras escolhas e outras possibilidades. Se nós formos de olhar para ver como podemos criar o nosso mundo e também criar a mudança em todos os que estão no mundo. Então, é um verdadeiro de benevolência. E é possível. Oh, my gosh. So cool. E a coisa é, quando as pessoas ouviram a palavra benevolência capitalista, eles pensam que tem que fazer com o negócio no mundo corporativo, mas não é isso. É sobre a pessoa, e sobre quem você escolhe ser. Porque se você escolhe ser bem, se você escolhe ser bem rico, você terá que fonte em um espaço de capitalismo, porque você quer ganhar dinheiro para expandir sua vida. Então, o que seria? É como se você funcionou de benevolência capitalista, onde você deseja ser bem para todos, e você gerar, e 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 gerar, gerar, e gerar, e gerar, e gerar, e gerar, e gerar, uma coisa feira que eles já ajudaram. Uma benevolência capitalista traz momentum e gerar isso e gerar de espaço, e, então, gerar mais grga que, como eles nunca imaginam, porque eles não têm pontos de vista sobre como as coisas precisam ser. O trabalho é tão importante para colocar em sua mente e mudar, porque se você não colocar em sua mente e mudar, você escolhe isso, não é possível. Nada acontece. Exatamente, exatamente. Porque é tipo, ok, come on, meu amigo é tão rico, ou não é tão rico, mas eu não preciso, porque eu não escolhe o mesmo. Eu tenho um nível muito de perigo, que eu não sei, eu não gostaria de ser um homem, mas eu gostaria de ser um homem. E é um ponto de vista, o que é um ponto de vista, a pessoa que possui um ponto de vista, que possui um realismo. Se eles pensam que não poderiam ser velhidos, e não poderiam mais, então, você pode imaginar que não são velhidos e não poderiam mais? Mas se eles pensam que há um espaço em que há um espaço que todos os outros, e as muito que eles precisam ter, sem diminuir ninguém, você não pode ter. E o interessante coisa com isso é, e eu espero que as pessoas entendam isso, que quanto dinheiro está realmente no mundo agora? E quanto dinheiro? A resposta é, é um monte de dinheiro, um monte de dinheiro, um monte de dinheiro. Então, se há um monte de dinheiro, por que não há mais de dinheiro em sua conta? E a única coisa que faz sentido, é que é o seu ponto de vista sobre o que o dinheiro é, onde deve ser, o que deve ser, o que deve ser, o que deve ser, o que deve ser em sua conta. O que deve ser em sua conta, o que deve ser em sua conta. Então, você quer fazer mais de dinheiro? Então, você quer mudar seu ponto de vista. E o que deve ser, você quer dizer... Se você está lutando e trabalhando e tentando fazer isso, então há diferentes possibilidades. O que você tem que fazer é tirar o scarcity mindset e começar a aprender para prosperar em consciência. É muito difícil de não ter dinheiro, porque você tem que ver todas as formas que o dinheiro pode ser criado e como isso pode vir para você em formas diferentes do que você já decidiu. Então é muito emocionante. Isso realmente funciona. E as conversas que temos com as pessoas são realmente para alcançar para eles a sua própria sabedoria sobre como eles podem criar a riqueza da sua perspectiva, mudando seus pontos de vista. Você pode falar um pouco mais sobre o direito para você? O que tipo de cursos pode nos ajudar? Estes cursos são dois dias, às vezes três dias, onde o que nós fazemos é que literalmente falamos com as pessoas sobre o seu ponto de vista, sobre o dinheiro, a famílias e a vida geral. E toda vez que eles têm um ponto de vista fixado, ou algo diferente, e cada vez que eles têm um ponto de vista diferente, e cada vez que eles têm um ponto de vista diferente, o que eles pensam, que eles pensam, que isso pode acontecer, que isso pode acontecer. E é uma mudança de mudança em pessoas. Então, é um foco sobre o riqueza, que não é apenas o dinheiro, mas o dinheiro da sua vida, que inclui o dinheiro, e que não exclui o dinheiro, não exclui o dinheiro. E o dinheiro não é apenas sobre o dinheiro. O dinheiro é tudo sobre o que você está sendo, o que você está sendo, o que você está criando a sua vida. Não é apenas o dinheiro, é sobre a expressão de vida, e a abundância de tudo. E o dinheiro é parte de nós. Então, em Rádio Chico, que vocês têm um assunto que você é um assunto como criar o dinheiro além do seu trabalho. Você sabe como muita gente que a gente tem que achar que um trabalho é só ir para o dinheiro, 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 Mas, se o que é realmente possível criar o dinheiro além do seu trabalho? O que seria? O que seria? O que seria? Oh, maravilhoso! Muito obrigada pela entrevista! Muito obrigada! Obrigada! E você pode dizer algumas palavras para terminar a entrevista com as pessoas brasileiras? Olá, todo mundo no Brasil! Nós estamos esperando te ver com um sábio! Ok! Vejo vocês no próximo vídeo! Vem comigo! Woo! Vem comigo!